Olha gente, vai ser sepultado hoje às duas da tarde no município de Santo Amaro da Imperatriz o corpo do ator João Batista Costa, que era conhecido por muitos, principalmente aqui na região da Grande Florianópolis, por interpretar o poeta Cruz e Souza, por ser um grande defensor da cultura de Santa Catarina. O autor era uma figura muito querida aqui na região e deixa o seu legado significativo nas artes do Estado catarinense. João Batista Costa morreu nesta sexta-feira aqui na capital, vítima de uma parada cardíaca. Ficam aqui os nossos sentimentos da família e amigos desse ator que ao longo de tantos anos interpretou o poeta Cruz e Souza.